Nos dias 21 e 22 de setembro, o município de Rolim de Moura vai receber o Projeto Justiça Rápida Itinerante 2024, uma iniciativa que oferece serviços jurídicos de forma ágil e acessível à comunidade. O evento ocorrerá das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde, na Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves. A ação tem como objetivo facilitar o acesso à justiça e resolver questões de menor complexidade sem a necessidade de longos trâmites judiciais. Entre os serviços oferecidos estão a guarda de menores, divórcios sem convergência de bens ou filhos, questões relacionadas a alimentos e visitas, reconhecimento de paternidade, cobranças de pequenos valores e danos materiais. O evento também permitirá a conversão de união estável em casamento e a dissolução de união estável. Além dos serviços judiciais, os participantes terão acesso à assessoria jurídica e exames médicos, além da aplicação da vacina da influenza, proporcionando uma abordagem integral para resolução de conflitos e bem-estar. Para mais informações sobre como participar ou acessar os serviços, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 69-3309-7560. Disponível para chamadas e WhatsApp.